Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo ao canal meio retrô, um canal eclético. Não sei como, milagre, correio me entregou. Poxa, um pacote tão pequeno não entrego, não entregaram aquele adaptador de pendrive, tive que pegar lá no depósito, incrível. O que é isso aqui? É o microfone, gente, que chegou, vim aqui por causa do carona, voltou, tá? É o microfone, nossa, até amassadinha aqui, né? Caiu aqui o microfone, tive que prender aqui. A cola vem se eu não coloco. Ó, a caixinha bonitinha, é o Arcano Trim, tá aqui, ó. Finalmente chegou, gente, Arcano Trim, né? Até cortei o negócio aqui, passei a faquinha aqui nele. Vamos ver aqui, o Arcano Trim, vou tirar aqui da caixinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui, gente. Nossa, coitadinha da espuminha. Toda amassadinha. É, espuminha, como o Roberto falou, é de qualidade, toda amassadinha. Ó, os cabinhos, isso aqui é legal. Gente, o precinho disso aqui não é brincadeira, não. Boa, já tenho agora dois cabinhos, tá vendo? Um que é para o smartphone, ele normalmente tem aqui 10K, que eu vou medir, né? Se tem mesmo. E outra aqui que é pra um celularzinho, pra celular não, pro celular e pra câmera de ação. Espuminha, igualzinho, gente, aqui ó, igualzinho o outro, o Boia, ó, igualzinho, vamos ver a bitola, né? Bem que tá parecendo mais fino mesmo, eu acho que ele tá certo, tem. E aqui, o microfone. Deixa eu ver se tá solto. Não. Esse aqui não tá solto não, gente. Esse não tá pesadinho, ele. Caramba, olha só que bonitinho, ó. É, bem o que o Roberto falou, muito bem acabado. Vou ter que pegar o celular pra mostrar pra vocês. Ó, e não tá solto não, igual o Boia. Pesadinho ele, gente. Vamos botar aqui os dois, nós vamos fazer vários testes aqui. legal. Olha só, cara de um focinho de outro. Olha aí, ó. Vou ver só essa questão aqui. Pelo olho, parece que o Roberto tá certo. Parece que esse aqui é mais fino do que esse. Parece, eu vou medir, tá? Esse aqui é o cabo do Boia. Aqui são os cabos do Arcano. Os mesmos, né? Essa espuminha aqui, gente. Estava dentro da etiqueta do Boia, tá? Então, porque eu preferi separar. Tá? O Detiqueta separado dele que eu uso aqui. Esse aqui é o que veio. Bem pequenininho, mas vai fazer o serviço dele. Ó. Só que... Dá pra até você ouvir. Ó. Ó, esse balinho fininho, ó. É o negócio solto. Já esse aqui, não. Tá preso direitinho, gente. Ele é mais preto, tá vendo? Esse daqui é grafite, né? Opaco. Ó. Até batendo, ó. Eu tentei desatarraxar aqui pra prender alguma coisa, mas eu não consegui. Ó, os dois com espuma, né? Essa aqui é porque eu já disse que tava dentro da etiqueta. Esse aqui, não. Tá? Mas eu acho que a espuminha é boa, tá? Eu acho que a espuminha é boa essa daqui. Vamos ao teste, gente. Vamos ao teste agora. Aqui, gente. Ó. Estaladinho. Já tô gravando, já. Tá? De fato, o Roberto Neto estava certo, tá? O parafuso daqui, vou mostrar com detalhe, a rosca não tá feita direito, uma bitola aqui. Não entra a bitola normal. Aí, eu usei uma sapata que eu já tenho aqui, ó. Eu tenho uma sapata aqui com parafuso que faz a adaptação, tá? Ó. Então, nós vamos agora medir a qualidade desse microfone. Bom. Agora tá com o celular, dá pra ter uma ideia. Vou rodar aqui em volta. Ó. Atenção, um, dois, três. Testando o microfone, testando o microfone. Agora filmou aqui de trás. Vou manter uma distância aqui, mais ou menos, assim, igual. Alô, testando o microfone Arcano Trim. Marcando Trim. R$38,00 em 5 a 6 vezes. Vamos ver aí depois, aí, que eu esqueço. Gente, microfone. Olha que legal, gente. Alô, um, dois, três. Agora aqui pra frente. Vamos rodar aqui em volta. Alô, alô, um, dois, três. Testando o câmbio. Alô, testando o microfone. Alô, testando o microfone de câmbio. Parte traseira. Atenção, atenção, atenção. Atenção. É igual um novo outro da caniça. Alô, atenção, atenção. Microfone Trim, Trim. Trim, Trim, Trim. Alô, um, dois, três, testando aqui. O cara é meio retrotificando ponto já. Deixa eu voltar pro outro lado. Um, dois, três, testando o câmbio. Alô, alô. Um, dois, três, testando o câmbio. Eu acho que vai ser muito bom, hein? Muito bom. Atenção, atenção, atenção. Um, dois, três. Bom, eu acho que aquilo já é o suficiente. De perto, ó. Como se eu estivesse segurando, gente, aqui. Gente, eu estou aqui a distância como se eu estivesse segurando, tá? Normal. Estou aqui com o microfone Arcano Trim. E vamos ver como é que fica, ó. Virando ao contrário, ó. Agora está pelo outro lado. Só virei a mão. Um, dois, três, testando. Microfone Arcano Trim. Agora, um, dois, três, testando. Bom, vamos ouvir agora. Vamos saber o resultado disso aqui. Vamos lá. Bom, gente. Agora chegou a hora do teste. Do teste de ruído e de qualidade. Eu queria, não sei o detalhe, o meu metro, mas eu tenho uma risca aqui no chão. Eu vou ficar na mesma distância, tá? Eu vou usar os seguintes filtros. O compressor vai ficar idêntico. Não vou alterar em nada. Vou usar o compressor e o equalizador. Não vou usar o eliminador de ruído. O compressor vai até elevar o ruído que esse microfone tiver. Assim como vai elevar também o do Boyer. Ok? Então, você já está ouvindo um som com compressão e equalização. Agora eu vou trocar o microfone. Fazer um pouquinho de silêncio para você ouvir o chiado. Pronto. Cinco segundos. E agora eu vou colocar o Boyer e vou usar o mesmo filtro, tá? Só não vou usar filtro, como eu já disse. Compressão e equalização. Só não vou usar anti-ruído. Que assim dá para você ter uma ideia. Vamos lá de novo? Deixa eu trocar. Bom, gente. Agora eu estou com o Boyer, tá? Estou aqui com o Arcano aqui na mão. Estamos com o Boyer. Então, vamos contar cinco segundos de silêncio. Usando compressão e equalização sem filtro anti-ruído. Agora vocês vão ouvir os cinco segundos de silêncio. Primeiramente do Arcano e depois do Boyer. Vai estar o nome embaixo. Veja. Bom, gente. Para finalizar, vamos fazer um teste, tá? Você está ouvindo o som do Boyer. Porque o Boyer, esse aqui é vermelhinho, né? E esse aqui é marrom. Então, você está ouvindo o som do Boyer há mais ou menos... Vou colocar aqui no palmo da minha mão. É, está mais de dois palmos. Mais de dois palmos, né? O ambiente... Onde eu gravo? Para você ter uma ideia agora, eu vou deixar o mesmo tipo de equalização. Ou seja, eu percebi que parece-me que o Arcano é um pouco mais agudo. Você tem que já dar um toquezinho a mais. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Mas esse aqui é um pouquinho mais agudo, tá ok? Um, dois, três, testando. Meu nome é André Menezes. Estamos testando o microfone Boyer. Agora vamos trocar o Boyer pelo Arcano Trim. Pronto. Agora eu já estou com o Boyer aqui na mão. Você está vendo? É vermelhinho, outro é marrom. E você está ouvindo o som agora do Arcano Trim. A mesma distância, tudo bonitinho. É só para finalizar. Aí eu não mexi na equalização. Mas eu tenho a impressão que esse aqui parece que é um pouco mais agudo. Mas só quando se compara lado a lado. Ou seja, o custo-benefício desse microfone Arcano é muito interessante. Com exceção da questão do parafuso da sapata, né? Aí infelizmente você vai ter que tomar um jeitinho. Porque realmente o Roberto Neto, o canal do Bram, ele acabou de me comunicar que ele achou um outro parafuso que encaixa. Aqui, nesse detalhe desse parafuso aí. Só um detalhezinho, gente. R$38,00. R$195,00 aqui no Mercado Livre. Tudo no Mercado Livre. Não é nada lá na China, não. Tudo no Mercado Livre, tá? O link vai estar aqui nesse microfone. E aí? Qual é a diferença que você achou? Bom, gente. Vocês viram praticamente uma diferença nenhuma entre eles. É a mesma cápsula do microfone. Praticamente a mesma estrutura. No AliExpress, eu já vi já uns três modelos diferentes disso aqui. Mas nenhum com o preço do Arcano. Arcano Trin. Não? É Trin? Trine? Perdão. É Trin, não. É Trine. É portuguesado, né? Arcano Trine. Tá aqui, gente. Então, o link para você comprar esse microfone. Não estou ganhando nada, não, gente. Absolutamente nada, tá? Não tenho esse produto, não. Isso aqui com certeza é da China. Deve estar em algum lugar. Acho que eu estou aqui em MedinChina. Aqui, quer ver? É, aqui não está não, mas deve estar em algum lugar aqui. Acho que deve ser da China, com certeza, né? Aí, você agora pode comprar, em vez de você pagar R$190,00 num boia, você compra um Trin por R$38,00 em seis vezes. A diferença é só isso aqui, tá? Essa rosquinha, infelizmente, não entra, tá? Se você tentar forçar, como eu tentei forçar aqui para abrir, você vai acabar quebrando. Então, você tem que ter uma base, igual eu tenho ali, ou você arrumar um outro jeito de prender. Tá ok, gente? Tá aí, esse teste aí do Trin versus boia, a mesma coisa. Todos os dois vêm com um cabo, né? Vou até testar aqui, esqueci de testar aqui para conferir se realmente são 10K que tem aqui igual o outro. Deixa eu pegar aqui um multímetro. Incrível! Esse aqui não tem nada. Não tem nada. Como é que ele vai funcionar se ele não tem nada? Esse programa aqui, o Open Camera, tem um indicador de áudio. Então, vamos medificar, vamos ver. Encaixou. Vou até desligar ele, que às vezes costuma mesmo com o 10K não entrar. Vamos lá. Ligando. Alô, alô, peraí. Ih! Tá funcionando. Essa agora tá funcionando sem a resistência de 10K. Essa agora eu não entendi, gente. Perfeitamente. No meu Moto X4, usando o programa Open Camera. Essa aqui, sem a resistência de 10K. É, funcionou. Perfeito, gente. Funcionou direitinho. Tá aqui pelo indicador. Ele tem o indicador aqui, conforme vai falando. Não sei se vai dar pra ver. Alô, alô. 1, 2, 3. 3, 2, 3. Isso aqui você ativa, ele fica essa barrinha aqui correndo. Aqui eu sei. Que é daqui, ó. Aqui não tem nada. Aqui. Funcionou. Bom, gente. Tá aí. Agora você sabe. Deixa eu parar a gravação. Você já sabe... Para. Você já sabe que vale a pena você adquirir esse microfone Arcano Trini. Por R$38,00. É 5 ou 6 vezes que agora eu não me lembro. Vou mostrar aí na tela como que vai fazer na edição. Incrivelmente. Ele só não vem com o Detket. Só não vem com o Detket. Só isso. O Boy vem com o Detket, tá? Isso aqui. Isso aqui estava dentro do Detket. Eu que tirei. Eu estou usando assim. Tá? Tá aí. Microfone Arcano Trini. Aprovado. É o mesmo que o outro. Com essa exceção dessa questão da sapata. E que não vem com o Detket. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha lhe sido útil. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.